Não, não vai Errar é humano Perdoar divino Não quero mais ninguém Só quero estar contigo Baby não deite fora todos os anos que vivemos Como é que vão ficar os outros planos que fizemos Dói-me te ver chorar pior quando é por minha causa Vamos conversar, por favor, fica, não vá Deixa o taxi ir, leva a mala para o quarto Devolve toda a tua roupa para o guarda-fato Please Me perdoa, eu sei que errei, baby Eu sei que errei, baby Não vá Não vá Tu sabes que não posso viver sem ti Não posso viver sem ti Não vá Por favor, fica, fica, girl Por favor, fica, fica, girl Não vá embora Não vá embora Por favor, fica, fica, girl Por favor, fica, fica, girl Não vá embora Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Não vá Te reconquistar, baby Hei de conseguir Não posso deixar que este Sérgio no seu fim Não estás a perceber Foi difícil encontrar Foi difícil encontrar-te Não vou deixar que seja fácil de perder De joelhos no chão Não sei o que fazer Estou a pedir perdão Não, não arrotei Vamos voltar como era antes Se quiseres Ou com novas condições O que preferes Diga Me perdoa Me perdoa Eu sei que errei, baby Eu sei que errei, baby Não vá Não vá Tu sabes que não posso viver sem ti Não posso viver sem ti Não vá Por favor, fica, fica, girl Por favor, fica, fica, girl Não vá embora Não vá Não vá Por favor, fica, fica, girl Por favor, fica, fica, girl Não vá Não vá Não vá Não vá Fiel e sempre presente Tu és tudo o que eu sempre quis Me amparas quando estou carente Fazes tudo pra me ver feliz Razões para traição Sempre foge do mami e o da nice De joelhos peço perdão Baby, dê-me uma segunda chão Não vá Não vá Ambora